Música 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 Você vai ver Quem pensou te vai cair no ponto Que é ilumina Você vai vencer Quem sonhou te ver por baixo Era você Você vai ver Uma multidão de fé agora Pra te receber Pra te honrar Pra te honrar Pra te aplaudir Você vai vencer Você vai vencer Fique de pé querido Fique de pé porque eu quero te dizer uma coisa Você vai vencer Existe a mão direita De quem por você mesmo vai vencer Você vai vencer A ilha, a pele, a perseguição Você vai vencer A opressão, a ominação Você vai vencer A memória Você vai ver Essa guerra, essa peleja, essa porta Você vai vencer Deus vai reverter Você vai vencer Você vai vencer Quem sonhou te ver Quem sonhou te ver por baixo Vai te ver O sinal Você vai ver É uma multidão de fé agora pra te receber Pra te honrar Te aplaudir Você vai vencer 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 Na glória de Deus